Agora sim, hein? Saiu a atualização para português do Quorus e também a novidade do Evolab. Isso e muito mais a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos, a espera acabou. Para você que estava aguardando a atualização dos relógios Quorus no Brasil para português, saiu na última segunda-feira a tão esperada atualização e eu vou te mostrar todos os detalhes, mas não saiu só isso, não. Vou te mostrar também o Evolab, que é uma central com muita, mas muita informação que você tem aqui no seu pulso ou na palma da sua mão no aplicativo da Quorus. Mas eu vou te mostrar tudo com calma. Primeiro eu vou te mostrar como atualizar o seu aplicativo e o seu relógio e depois eu te mostro o que é esse tal de Evolab, que vai fazer uma revolução nos seus treinos. Vamos fazer o seguinte? Dá só uma olhada aí na tela que eu vou espelhar o meu celular e vou te dando o passo a passo de como fazer para atualizar o seu relógio a português. Certo? Coloca na tela aí então. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o Bluetooth, porque senão ele não vai aparecer aqui para você poder parear o seu relógio com o seu celular. Tá vendo só como é que fica a tela? Ela fica toda cinza, o último ícone, e aí ele não disponibiliza. Ficou agora colorido, quer dizer que já está disponível. Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro ícone, ele mostra as informações do dia, depois o segundo ícone ele mostra os treinos, vou pular o terceiro para não estragar a surpresa. E vamos para o último, que é onde a gente quer chegar. Você vai clicar nessa setinha aí, aqui está até em português, né? A atualização de firmware. Você vai clicar nessa setinha e ali vai aparecer qual é a versão que está do seu aplicativo. Aparecia assim, qual era a versão que estava disponível naquele momento do aplicativo e aparece a opção Atualizar Agora. Basta clicar no botão Atualizar Agora, confirmar e pronto. Não precisa fazer mais nada. Olha só o que acontece na tela. Ele mostra ali que já está iniciando a atualização e logo em seguida ele vai mostrar a progressão da atualização. Ele mostra que bateu 100% e pronto. Não precisa fazer mais nada. Ele vai dar um bip no relógio, vai reiniciar rapidamente e pronto, já vai estar disponível o aplicativo em português para você e já vai estar baixada a nova versão para o seu relógio. Calma, o relógio eu te mostro já já como é que faz, tá? O bacana é o seguinte, que você comprando o relógio agora ou você comprando o relógio daqui a um mês ou para você que não atualizou ainda você pode fazer esse processo a qualquer momento porque essa atualização que entrou agora ela vai continuar e as próximas que chegarem também vão ter algumas outras correções mais para frente mas essa é a que vale, então é dela para frente vai sempre estar ali atualizado. Você que já fez a atualização, fica ligado que de vez em quando tem alguma correção de algum bug que entra você faz esse mesmo processo e é super rápido, tá? Agora, se você tiver algum problema, não estiver conseguindo fazer essa atualização eu vou deixar um link aqui na descrição que você vai clicar, ele vai baixar o aplicativo por fora para o seu celular, tanto o Android, tanto o iOS e aí ele vai instalar por cima do seu aplicativo já vai trazer a última versão disponível para você poder fazer essa mesma configuração, certo? Vocês viram então que eu baixei super simples já está atualizado para o meu aplicativo mas, e o relógio? Vamos então mostrar como é que faz o relógio a partir de agora que é muito simples também coloca na tela aí o meu relógio Bem, vamos lá então, ó você vai pegar o seu relógio, você consegue ver aí você vai selecionar o menu de opções e ele vai aparecer aí, ó vários menus, né? você vai selecionar a rodinha que é o sistema ó vai selecionar até você achar tá? System, certo? seleciona ele tem vários menus aqui você vai aqui, ó o último menu More Settings seleciona esse menu e pronto já vai aparecer o Language tá vendo só aí? deixa a tela for melhor aqui pronto Language seleciona ele já está em inglês, certo? você vai descer e a última versão que tem ó tem espanhol, inglês, japonês italiano, francês, polonês você vai descer até aparecer a opção português seleciona ele vai te dar vai perguntar set language portugues vem aqui em cima e dá o verdinho pronto já ficou idioma já percebeu? ó visor do relógio já ficou em português na hora já mudou pra você, ó mais ajustes e já aparece ó tudo agora em português esse aqui já é o menu que eu vou te mostrar já já eu tô até dando um spoiler aqui viram só? então ó super simples já baixei a versão pro aplicativo já atualizei pro relógio ele já está em português muito bacana, né? ó corrida tá aí em português ó sistema histórico tudo em português pra você que queria tá aí, ó super fácil super simples viu que demorou aí você demorou mais tempo assistindo o vídeo do que fazendo essa configuração tenho toda a certeza como eu disse você pode fazer a qualquer momento se você comprar o relógio agora em julho ou se você comprar esse relógio e assistir esse vídeo em outubro ou setembro a configuração é a mesma tá? e você que já tem o seu relógio ou conhece algum amigo que tem compartilha esse vídeo com ele ou com ela pra já fazer essa configuração e usar o relógio em português certo? pensa que acabou? não, não acabou não como eu disse entrou também uma nova atualização que é o Evolab que tem muita mas muita informação mesmo disponível pra você corredor você corredor ou você atleta em geral com tudo que você estiver fazendo ao longo dos seus treinos com informação que você nem imaginava que tinha disponível no seu pulso ou na palma da sua mão via aplicativo muito bacana a versão em português já estava usando já tinha um tempo estava fazendo alguns testes e agora saiu o Evolab também já conheço há um tempinho que ele saiu mas agora está disponível pra todo mundo e você vai ver que vai valer a pena o que é esse Evolab? são métricas que são pra poder monitorar nossos treinos condicionamento performance nível de fadiga um monte de coisa tudo disponível no nosso relógio no nosso pulso ou na tela do nosso celular aquela informação que você nem imaginava que tinha disponível nós temos agora acesso assim acabou o treino você já consegue ver e pra nós corredores essas métricas são ainda mais específicas tem mais informações ainda tem muita coisa inclusive por exemplo você consegue ver aí quanto tempo você faria uma maratona uma meia maratona um 10k uma prova de 5k ele dá ali ele dá a sua previsão de prova pense que você faria médio de prova tem muita informação nível de fadiga nível de VO2 tudo isso praticamente em tempo real você acabou de fazer o treino ele já vai atualizando eu vou te mostrar tudo isso agora vou fazer o seguinte vou espelhar a tela do meu celular aí de novo dá só uma olhada como eu disse que eu ia pular o aplicativo a primeira tela do aplicativo mostra aí os dados diários e o terceiro menu que é tipo um escudo ele já aparece a tela com o Evolab se você já estava utilizando o relógio Corus você já viu que ficou diferente isso aí você já consegue ver vou derrolar aqui a tela antes aparecia praticamente tudo que está aí embaixo nessa tela agora já aparece um monte de informação ainda aparece logo de cara nível de maratona nível de VO2 frequência de repouso a performance de corrida o pace de limiar e a frequência de limiar se você clicar do lado essa setinha do lado direito olha só o que aparece aparece já os dados de acordo com os últimos 30 dias essa faixa verde é o nível de maratona se eu clicar no ícone o roxinho vai mostrar o meu nível de VO2 que mostra se melhorou ou se piorou a minha frequência de repouso o meu pace de limiar e a frequência de limiar então à medida que você vai clicando ele vai tirando algumas opções que não batem uma com a outra olha que bacana tudo isso você tem acesso à medida que você vai fazendo os seus treinos ele vai atualizando você consegue ter inclusive informar o seu treinador em primeira mão acabou o treino você já pega já olha porque ele vai atualizando voltando a segunda opção ali ó de fadiga eu vou clicar ó fadiga condicionamento de base impacto de carga aqui vai mostrar o nível de fadiga pra poder ver se a carga de treino condizente com os meus treinos se eu tô mais cansado ou menos cansado então ó cliquei no botão na setinha do lado direito e aí ele mostra ó o laranjinha tá fadiga o azul condicionamento de base e o azul claro o impacto da carga tá mostrando que eu tava bem fadigado né e por último tem aqui ó a carga vou clicar de novo também ó aqui ele mostra um pouco maior né vou mostrar a carga dos últimos sete dias essa linha azul mostra a carga do treino que eu estou fazendo e já essa faixa azul clara no fundo é onde eu deveria estar pra poder a carga de acordo com os meus treinos então quer dizer que eu tô treinando muito mais do que eu deveria nesse momento então eu estou ficando cansado tão vendo porquê né seguindo aqui a tela rolando ó tem aqui o fica o preditor de prova né que é a atualização para português então clicando nesse ícone a gente consegue ver a medida que a gente vai fazendo os treinos vou mostrar pra vocês ó na tela aí antes de eu fazer um treino quanto estava e agora como é que ficou depois que eu fiz um treino que eu dei uma acelerada no dia e ele atualizou foram alguns segundos que baixou o tempo mas vejam só que tem diferença então ó o preditor de prova ele mostra a distância em quanto tempo eu faria 5 km e qual seria meu pace médio qual o tempo que eu faria a distância de 10 km qual seria o meu pace médio qual o tempo que eu faria a distância da meia maratona meu pace médio e a distância da maratona meu pace médio isso de acordo com os meus treinos atuais então ó eu faria uma maratona abaixo de 5 horas e ele vem também mostrando essa rodinha em cima o nível de maratona essas informações nós temos tanto na tela do aplicativo quanto também na tela do relógio olha só como é que fica na tela do relógio então ó você desbloqueia o seu relógio e só girar aqui ó primeiras informações que ele vai te dar é o dia solar e tudo mais a hora que amanheceu a hora que entardeceu depois ele vai te dar as informações de temperatura e tudo mais ó hoje eu não treinei eu já era o meu dia off então só fui até o mercado então tem poucos passos mas aqui é que ele vai me trazer as informações as mesmas informações que tem no aplicativo tem aqui também ó enquanto a fadiga que eu descanso pronto pra um treino leve nesse momento pra eu poder fazer um treino pesado dá só uma olhada ele indica que eu teria que descansar 49 horas de acordo com as informações que a gente viu ali no aplicativo olha só que bacana então ó se você selecionar ó pronto para treino leve descanse 49 horas antes do treino pesado 59 horas para recuperação total tá vendo só aí girando a rodinha não tem mais informação pra essa página aí é só voltar ele mostra a tela anterior ó 31% de energia pronto pra treino leve mas ele tem aqui inclusive ó ele mostra uma barrinha né mas não tem só essa informação aqui seguindo ele mostra o nível de fadiga assim como mostrou no aplicativo também mostra aqui ó minha fadiga está alta fadiga em condicionamento 66 e aí se eu selecionar aqui ele vai trazer as informações da semana ó carga semanal total o recomendado de acordo com a base que ele tem do meu uso do relógio é que teria que ser entre 599 e 954 eu passei um pouquinho fui a 1046 e aí girando a rodinha ele traz aqui ó distribuição de intensidade nas últimas 4 semanas ele mostra o gráfico pizza quanto que eu fiz fácil quanto foi médio e quanto foi difícil então ó estou treinando está ficando bem difícil né conseguem ver aí ó e aí girando a rodinha tem mais uma informação ó impacto de carga foi alto comparado ao seu condicionamento base cuidado ó está me dando um alerta falando aqui para ficar esperto de acordo com os meus treinos mas meu treino está sendo acompanhado então vamos que vamos e aí ele volta para a tela anterior vou girando aqui e vai voltar então vamos voltar aqui que tem mais informação também ó performance de corrida a performance aqui está 100% nesse caso aqui ele mostra a pontuação entre 80% e 120% comparado a corrida de hoje com a expectativa do seu nível de condicionamento físico então ó hoje eu não corri tá bom foi o último sábado no caso ontem que eu corri ó 8h30 da manhã eu terminei então está no meio aqui você consegue ver com a luz aí ó ele vai o gráfico ele vai de acordo com os seus treinos então vou selecionar aqui ó e ele vai mostrar a mesma tela que estava mostrando no aplicativo que é a estimativa de prova pra 5 pra 10 pra meia e pra maratona se girar a rodinha pra baixo ele vai me dar a estimativa de pace pra cada prova isso aqui no seu relógio não precisa nem baixar pro aplicativo não na hora acabou o treino você já ora ele já atualiza e são as mesmas informações que estão no aplicativo tá e aí girando mais uma vez ó sua performance na corrida foi de 100% na última prova último treino na verdade né tem mais informação? não acabou então meus amigos esse é o Evolab muito bacana tem muita informação na tela do seu relógio ou na palma da sua mão viram só? tá aí então meus amigos e minhas amigas todos os detalhes como atualizar o seu relógio coros pra português e também as novidades do Evolab que é essa central maluca de informações que vai deixar a gente com o cabelo em pé e vai com certeza nos auxiliar nos nossos treinos a partir de agora com a informação que a gente tem precisa passando aí pros nossos treinadores pra evitar a fadiga e você já consegue vislumbrar por exemplo em quanto tempo você faria uma prova de 5K 10K meia maratona ou até a maratona de acordo com os treinos atuais certo? bacana demais né? e você o que que achou? tava esperando sair pra português pra comprar o relógio? queria mais informações e agora tá deixando você aí à vontade pra poder comprar? acho que vale a pena hein? qualquer modelo do Quorus tem essas informações aí na palma da sua mão ou aqui no seu curso como eu te mostrei certo? gostou do vídeo? dê seu like compartilha com os amigos compartilha com o amigo o amigo que tá buscando um relógio diferente com a informação simples de usar um bom custo-benefício tá uma excelente opção esse aqui é o Quorus Pace 2 mas tem vários modelos da Quorus que agora vende aqui no Brasil pra nós e ó eu tô usando esse relógio até um tempinho e não vou desfazer dele vale a pena com certeza dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse informação em primeira mão saiu na última semana na atualização mostrando o passo a passo de como fazer essa atualização pra vocês e inclusive mostrando o que tem de novidade do relógio aqui pra vocês sempre ao se inscrever no nosso canal marca-os na notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha também nas redes sociais no Facebook no Instagram no Strava no Telegram tudo é programa-aquilometragem sempre com K usa a nossa hashtag programa-aquilometragem tudo junto pra dar aquela moral nas nossas postagens de fotos de treino treinou com o seu relógio quórus viu aqui a atualização pra português marca a gente coloca a hashtag pra gente poder ver que você tá treinando e que funcionou a atualização do seu relógio direitinho como a gente mostrou aqui certo? e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo também Obrigado.